Uhul galera, a série dos grandes diretores de cinema nerd aqui continua E hoje vamos falar aqui de um dos diretores mais polêmicos da atualidade Aquele que conseguiu juntar uma verdadeira legião aí de fãs e de haters Ou você ama ele ou você odeia Estou falando aí do polêmico danado aqui ó Zack Snyder Zack Snyder nasceu lá nos Estados Unidos em 1966 Ele se formou em cinema ainda na década de 80 Iniciou sua carreira digamos duradoura na direção de comerciais de televisão e videoclipe Ficou quase 20 anos aí neste ramo aí da propaganda Ao contrário de seus colegas que alçaram estrelato muito jovem Zack Snyder lá em 2004 Que finalmente conseguiu seu primeiro trabalho então como diretor de cinema E realmente ele surpreendeu O resultado foi espetacular galera, espetacular O remake da Madrugada dos Mortos Cujo roteiro foi do próprio James Gunn Para mim um dos melhores filmes de zumbi da história O diretor soube se inovar na área de terror Na área de terror inserindo uma linguagem mais moderna Com efeitos e truques de câmeras inovadores Foi um dos primeiros filmes a trazer os zumbis rápidos Aqueles que correm mesmo né O que deu uma nova dinâmica para os filmes Para mim é obrigatório para quem gosta de filme de terror Dá uma confida neste filme Você vai gostar com certeza bastante desse filme Ele é muito bom Vai lá e assiste Em 2007 Snyder se envolveu então com a adaptação de quadrinhos Dos 300 de Esparta Mais uma vez houve uma bola dentro do Snyder Para mim uma ótima versão da história E um baita filme aí sem certeza dos 300 de Esparta Aqui Snyder começou a utilizar as suas maiores características As cenas estilo em câmera lenta De modo a captar a ação de uma maneira totalmente diferente Ao invés de investir em cortes rápido Como estava acontecendo com os outros diretores O Snyder era mais da lentidão Em você não sabe direito o que estava acontecendo Também naqueles truques de câmera muito rápido Snyder prefere se focar então em movimentos e mostrar tudo Inclusive a violência que envolvia os 300 Que foi todo filmado em tela verde Os cenários são todos feitos especialmente em um ótimo filme Um ótimo filme Merece ser visto e revisto os 300 Em 2009 Snyder dirigiu então Watchmen Baseado na minissérie em quadrinhos da DC Comics Lá da década de 1980 Para mim um dos quadrinhos mais difíceis de se adaptar Devido a sua profundidade com os temas Digamos ali políticos né E a complexidade dos personagens O filme foi dividido por opinião E alguns acharam que a abordagem de Snyder Foi muito digamos superficial O que deu mais ênfase aí no episódio E na história complexa né O resultado digamos desse filme é mediano Mas melhor que muito filme por aí Melhor que muito mané filme por aí Com sua carreira consolidada Snyder então tentou dar voos mais altos Ah você que é espertinho né Tentou emplacar algumas histórias originais O primeiro que ele começou foi a lenda dos guardiões Uma animação aí com umas corujas Para mim um filme clichê tédio Um saco achei fraco Depois então ele fez um filme conhecido como O mundo surreal né Que é praticamente uma coletânea de cenas estilosas Com temas de heroínas Samurais, robô gigante Ficção científica Vou misturar isso tudo numa panela né E ver uma história aí Criou uma história sem pé sem cabeça né Snyder Fracasso Fracasso total de bilheteria Lascou-se né Como um bom retrospecto Que ele tinha nos outros A Snyder chegou ao Olimpo Né no cinema Quando a DC praticamente entregou A chave de seu universo no cinema para ele Apesar de um achar que isso foi um excesso O cara sim tinha um bom currículo na época Mas foi demais né A DC fazer isso Parece digamos Foi não foi uma boa ideia Ele então dirigiu o Homem de Aço Um Homem de Aço Que foi o retorno de Superman As Telonas Comparado ao filme lá do Superman O Retorno É um filme muito bom Que gera um gosto Gera um gosto aí pra quem quer né A maioria da crítica foi que o super-homem Matou o vilão final desse filme Mas até que os caras acabaram perdoando isso Porque tem cenas muito legais nesse filme A escolha de Harry Kevin como Superman Pareceu ser excelente E foi excelente né Com sucesso Snyder recebeu a carta branca Para fazer o que bem entendesse com os filmes da DC Aí começou né Opa tem uns problemas por aqui Talvez a minha opinião não agrade todo mundo Mas eu acho aqui que apesar de ter produzido bons filmes Foi ladeira abaixo Eu acho Infelizmente A primeira intenção deste novo universo compartilhado Foi o Batman vs Superman O que só pelo título você pode ver Que poderia gerar uma das melhores histórias nerds do momento O que recebeu contudo foi um filme chato E um roteiro medíocre E a escolha foi muito fora do tom Alguns atores foram escolhidos de maneira equivocada Como o próprio Lex Luthor Ou aquele Lex Luthor De Batman vs Superman O problema do mal no mundo Você sabe do que eu estou falando O troço é muito, muito flash Bem Affleck como o Batman Também talvez tenha sido algum erro Será que foi? Até hoje Parece que não me fecha isso Parece que ao invés de construir um universo aos poucos Como a Marvel Já meteram então a Mulher Maravilha no meio Já colocaram o Apocalipse lá E mataram o Superman Isso era uma história para outro filme É acelerar demais Eu achei que o resultado do filme Foi um, digamos Abaixo da expectativa Quero saber você aí no comentário O filme custou muito dinheiro E arracadou pouco Não tem problema disso aí Não tem problema Já estava meio, digamos Acertado que Snyder iria fazer Então uma trilogia Do filme da Liga da Justiça Os executivos da DC Então optaram por continuar o plano Porém colocaram ele lá no gancho Com uma rédea curta E acompanhando ele de perto Que ele ia fazer ali Para não fazer nenhuma cagada Na hora de fazer a Liga da Justiça O negócio saiu do controle Na minha opinião Snyder se perdeu completamente Os aspectos ruins afloraram ainda mais E acabou sendo demitido Pelo próprio filme que ele fez Se fodeu O resultado afinal foi ruim Como um novo diretor Botaram o novo diretor lá Só deu lasqueira O mesmo responsável que o dos Vingadores E na minha opinião Nessa versão aí do diretor Snyder Que foi lançada depois Não melhorou muito Eu vou te levar Sem te quebrar todo É mais do que você merece O vilão Digamos é muito meia boca Aquele lobo das estepe lá Uma história fraca Poucas cenas memoráveis Com o fim da parceria De Snyder e DC Snyder fez uma nova Agora parceria Se você não sabe Com um estúdio da Netflix Ele voltou para o seu chão Fazendo novamente Um filme de zumbi Arm of Death É um filme legalzinho Para quem gosta aí Do gênero aí De filme de terror Muita ação e terror Bom eu acho que sim Comparado a Madrugada dos Mortos Não se compara tanto Mas vale sim A pena ser assistido A nova empreitada De Snyder É o Agora com a Netflix É Habit Bull Que será lançado em breve E promete uma ficção científica Os moldes de Star Wars Gente eu quero deixar bem claro Que o sucesso de Zack Snyder No cinema A gente pode dizer Que sim Foi Ele é um sucesso Por isso que ele está aqui Não estou criticando O Zack Snyder Apesar de eu ter falado Algumas coisas aqui Não é uma crítica Do trabalho dele Não é Apesar de que eu achei Que na DC Houve digamos Ele acelerou demais O que ele fez lá E meio que passou por cima E deu uma confusão De repente não foi esse O campo dele Fazer Não é para qualquer um Fazer um multi-universo O James Gunn Agora está com essa panela Com essa panela quente na mão Agora é complicado É complicado Não é culpa do Zack Snyder Para mim sim Ele é um ótimo diretor A gente tem que aguardar Que novos filmes dele Rebelde Bull Vai ser sim Um ótimo Um belo filme E a gente Inclusive Esse filme Provavelmente vai ser Uma sequência Vai ter mais filmes Vai ser um novo universo Parecido com Star Wars Então a gente tem que acompanhar Tudo isso aí Para quem ficou comigo até aqui Gente eu vou convidar vocês Aqui a assistirem a playlist Eu estou falando de vários diretores Aqui da cultura nerd Tem Tarantino Tem James Gunn Tem Robert Rodrigues Tem todos os principais diretores Da cultura nerd Aqui para você conferir Eu vou deixar aqui na descrição Agora que acabar Aqui você já clica ali Para seguir esse vídeo Vale muito a pena E você que não é inscrito no canal Eu vou convidar você A se inscrever no canal Para ficar ciente De todas as informações Que eu trago aqui para você Para quem ficou comigo Zack Snyder aqui Eu agradeço Um forte abraço E olha A gente continua essa série Até breve Tchau 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 Tchau